Olá pessoal, eu venho aqui para falar de um tema que eu gosto muito, que está ligado a uma pergunta que o Marshall Rosenberg, que elaborou a comunicação não violenta, ele adorava fazer essa pergunta e é uma pergunta simples, na verdade, mas não tão fácil de respondê-la ele dizia assim, o que está vivo em você? essa pergunta ele fez aí por 50 anos, aproximadamente em 65 países a comunicação não violenta já chegou e fazendo essa pergunta e o que está vivo em mim? embora seja algo simples, por estar no automático, muitas vezes a gente acorda de manhã e antes de perguntar o que está vivo em mim ou como estou me sentindo a gente pega o celular e já começa a ver notícias ou as redes sociais e estamos desconectados dessa bússola interna chamada sentimentos sentimentos é um sistema natural de informações, se a gente pensar bem ele nos avisa aquilo que a gente precisa então, quando estou, por exemplo, precisando de nutrição, tem um sentimento chamado fome se eu estou precisando me aquecer, ver um sentimento, estou sentindo frio ou seja, ele nos avisa o que a gente precisa mas para isso eu preciso estar presente preciso talvez respirar, olhar para dentro e me autoconectar e aqui eu estava falando de sentimentos ligados a necessidades de sobrevivência mas o que será que eu sinto quando eu preciso, por exemplo, de reconhecimento trabalhei, sei lá, 12, 14 horas e meu chefe me fez uma crítica e me viu aquele desconforto então, isso também, eu sinto algo no meu corpo então, o convite aqui é olhar para dentro entender o que está acontecendo para poder desenvolver alguma estratégia que possa atender a mim então, essa foi a pergunta que o Marshall uma das perguntas que o Marshall nos deixou e que me faz muito sentido parar várias vezes ao dia e fazer essa pergunta para mim mesmo o que está vivo em mim? e aí eu devolvo isso para vocês o que está vivo dentro de você? e aí e aí e aí e aí e aí